Beleza, mais um gameplay aqui no canal trazendo aqui pra vocês dessa vez Ghost Recon Brick Point Tô numa parte aqui fazer uma missãozinha, tô na verdade no começo do jogo né Eu já explorei bastante o mapa, mas como liberou né, não precisa mais agora ser tão RPG Eu já britei e agora você consegue andar bastante por todo o mapa né, então você sai explorando Então vamos fazer essa aqui, essa missão aqui, selecionei ela, vamos ver o que nós temos que fazer aqui, pá, essa aqui eu já fiz, um gênio, pá, já deixei aqui próximo, cadê ó, 800 metros, vamos lá. Enquanto isso, lembrando aí, você que não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, beleza. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui nessa, ó, vamos ali, tem Cadê aqui? Vem, vem mais um aqui, ó Eles vêm depois, ele falou Sabe, ó, mete bala Caramba Senta bala Olha isso Mole, mole pra conseguir as coisinhas aqui Pegar XP pra eles, né No meu caso, como eu falei, eu já dei uma explorada legal no mapa, já fiz algumas coisas Então A parte deles Já tá bem evoluída Ela tá na área Peraí, ó, chegamos aqui numa área Vamos sair aqui Ó É aqui mesmo, pô, tinha que vir Encontre madeira Deixa eu ver, tá aqui mesmo? É aqui mesmo? Será que eu coloquei lugar errado? Ela está na área restrita 01 A área restrita 01? Quer ver que eu fui para o lugar errado? Não, tá certo A área restrita 01 Tá certo, tá certo Tá, vamos usar o drone aqui É, tem bastante guarda ali Vamos lá 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 E aí Tem alguma coisa ali, mas tem mais, tem mais Deixa eu ver, acho que aqui já Tem mais alguns carinhas por aqui Olha o radar ali Sniper Deixa eu ir em voador Casinha abandonada Tá Tá, é isso aí Pegar aquele ali Eu tô vendo, não tem muito sniper não É Vou me aproximar aqui pela esquerda Essa arma que eu tô usando pra quem quiser saber É aquela que a gente pega do Walker O traidor Da missão Principal aí Acho que foi no vídeo anterior Do Ghost Recon que eu mandei Que nós caçou ele Nós foi atrás dele Aí vamos aqui Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa dessa tal de Paula Ou madeira Arma localizada Pelo que deu pra ver no scanner Aqui é bem tranquilo De Segurança É mais pra aquele lado lá Tá Como é que Será que aqui é aberto É aberto Olha que legal Estombra Nossa, mas pra que Tanto armamento dentro dessas casas Ligando a visão rotunda Olha lá Mais acessório de arma Vamos ali pegar aquela caixinha ali Que tá fácil Deixa eu fazer aqui Tá toda interditada Toda quebra Mostrou ali também Também tem a Magno Que é dele Não é muito silenciosa Mas Agora Começa A parte mais Bom Aqui não tem Muito adversário Eita nada Calma Vai com calma Vai tranquilo Aí ó Ela mesmo Foto do centro Beleza Pista nova Ela está no centro De pesquisa Ômega Ela está ao sul Do região Freeman Na floresta Deva Ela está perto Da serranaria Blackburn Na província Tá nesse lugar Aqui Não é mais aqui Já é aqui Agora Então Vamos pra lá Então vamos pra lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu vou pegar o material, é bom também. Eu vou ali em baixo pegar aquele material que eu derrubar aquele drone. Rapidinho gente, espera ai. Apenas já chega para a missão. Disparou o vidro que nada rapaz, vocês não viram nada, fica de boa ai. Aí ó. Tranquilo, fácil, fácil. Vamos agora lá para aquele ponto. Não precisamos ir para lá, sabemos que para lá para nós não tem mais nada. Vamos subir essa montanha. Nosso carrinho está ali né. Por favor, sobe. Não escorrega não, nomad. Não, 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 não. Boa. Não, 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 não. Isso. Ae, subimos, subimos. Vamos. Vou trocar aqui. É. Poderia atacar o resto da base, matar todos os soldados. Ae, 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 ae. O intuito está aqui do vídeo. É. Fazer essa missão, não sair matando. Ó. A torta à direita né. Então vamos focar na parte que é a missão. 500 metros, não está longe. Eita. Mete bala. Ah, está de brincadeira. Ela me arrebentou, velho. Ah, quer ver que agora eu vou morrer aqui. Ae, ó. Brincadeira, hein bicho. Brincadeira. Brincadeira. Meu Deus do céu. Olha. Vamos ter que ir na canela agora. Ô bosta. Mas tá bom. Ah, ali ó. Um, dois. Então. Droga. Acabei dando uma confundida ali no botão, mas não tem problema não. Não vai ver, não vai ver. Se vier, vai tomar. Senta a chumbo então. Ela se quis. Aí, estamos chegando. Vamos, peraí, Tim. Não. Vamos dar uma reconhecida. Cadê aqui? Ela está aqui. Vamos. Pode jogar in-out. Atirador. Torreta. Vixe, aqui é uma base bem... Aqui é uma base das grandes. Olha o drone. Ali, olha. É ela mesmo. O mapa tem pontinho vermelho, está vendo? Esses pontinho vermelho. Quer dizer que tem coisa ainda que não está... Aqui, olha. Tem coisa que ele não achou ainda. Tem inimigo que está no mapa e que ele não identificou ainda. Enquanto tiver esses pontinho vermelho. Enquanto tiver esses pontinhos vermelho... Vocês podem continuar fazendo a ronda para o drone até encontrar todo mundo. Agora foi. Está vendo? Está vendo? Agora sim. Encontramos tudo. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Só triaram as buscas. Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? Está vendo? É beloho! É o carro da mesma coisa! É com ele que vem aqui! Eu estou criando oел avião. E o centro de erro! Beleza, assim que eles. Será que vai dar ruim com esse cara aqui, meu? Ah! Como assim, meu? Deixa eu correr pra tentar pegar aquele ali. Aí cada um já pega um, aí já elimina bastante. Aqui acho que não tem ninguém. Ó. Boa time! Agora. Beleza, tamo eliminando um a um. Vamos ganhar no terreno, vamos ganhar no terreno. Munição. Ó. Os mais fáceis aqui agora, que eles estão em campo aberto. Ó. Ah, mas aquele cara vai estar lá dentro, né? Vamos. Ó. Um, dois. Será que eles conseguem pegar aqueles dois? Mesmo se não conseguir, não tem problema, não. Eu vou dar uma avançada aqui por trás, ó. Ó. Peraí. Vou dar mais aquele alvo ali pra eles. Se eles conseguirem, boa. Vou dar uma avançada aqui no girador, pá, 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 de leves. Tem uma caixinha aqui. Fui longe, mas tá bom. Peraí. Saiu da... Deixa eu ver, ó. Ó. Pé, ó. A. Pé, ó. A, C. O A. Vou tirar esse A. Porque o A... Hum, aquele cara vai pegar. Aquele cara vai pegar. Pé, ó. Pé, ó. Pé, ó. Pé, ó. Ativando visão noturna. Peguei. Temos um lá. Um cá, um cá. Agora são os três últimos e... Aqui tinha. Ó. Cancela. Pula aqui. Eu vou me encarregar aquele outro lá. Eu vou chegar perto. Que isso aqui? Dá pra pegar isso aqui? Ah, qual foi, meu? Tem alguma granada? Informativa? MK? Fragmentação? Sensores? Vou ter que ser na granada, né? Apaga esses aí. Ok. É isso aí. Vou ativar minha visão noturna. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Fragmentação? Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Quase é isso. Não tem nada. de atordoar olha e é isso aí galera facinho área totalmente dominada não temos mais alguma resistência agora é só você pegar os equipamentos que estão aqui eu podia ter pegado isso aqui antes já adiantava isso aqui tá bom cyber death só mais esse equipamento aqui com toda certeza não vou trocar bora lá agora é só ir e falar com a cientista e pronto aí vamos ver se vai ter mais alguma não, fica tranquilo eu não vou te atacar aí lá tem um ponto tem um documento pra pegar papapá mas vamos com arma na mão vai que no mapa não tá mostrando mas vai que pegar aqui né que vai que dá um videozinho já pula nós pro outro lugar faz alguma outra coisa um pontinho de habilidade é sempre bom então documento aqui é sempre bom ter piece documento aí nova descoberta estolas aí a médica aí quem é você meu nome é nômade você fazia drones pro álcool e pro stone eu eu fui presa por protestar eles me forçaram a trabalhar fazer máquinas de guerra é a última coisa que eu faria muita gente não sabia dizer o que tinha acontecido com você vamos tem mais problema pela frente como você me encontrou? daigoro e stone me falou que todos os exalados estão mortos nem todos o que sabe sobre o stone? e o que é que eu vou saber? parece que ele conhece o co-walker muito bem eles são melhores amigos da onça entende? é acho que sim outro vídeo de lembrança do passado é nem consigo decidir onde eu queria estar nesse frio do cacete ou na Bolívia com aquele calor do inferno e humildade na Bolívia sem pestanichar sabe é um cavalo da meia o stone das equipes de R&T ele ele montou um esquema próprio pegando bom trato com o médico falou lá que o clima é uma belezinha e as mulheres ainda mais equipe de R&T equipe de retaliação é coisa ultra secreta a gente não era coisa ultra secreta? não como eu o stone e os outros caras da equipe perdoa três alvos saindo do prédio a frente maneiro de regris pronto três dois cinco metros entendido três dois cinco mantenha a mira manda e aí o o o o o o o Me fala isso quando eu colocar duas filhas na faculdade. Olha lá. Tem um infeliz que passa a mexer. Tem gente que pede pra morrer. Tem um idiota perto da porta tentando ajudar. Olha lá. Pode mirar. Manda. Alvos abatidos. É, eu não sei sobre o lance do mágico. Eu estou no meu, gente. A gente nunca foi no meu. Aí, não fode com as minhas coisas. Como é que tá indo? É, bem parado. Ah, me aguarda se tentar alguma ação. Já faz tempo que eu ouvi falar do Spawn. Merda. Você tá com o Walker? É dos Wolves? Não. Olha, primeiro a gente sai daqui e depois a gente conversa. Não vou abandonar a fábrica se ela estiver trabalhando. O Stone já é perigoso sem os drones. Tenho alguma ideia. Tenho trabalhado 15 horas por dia há meses aqui. Já pensei até em explodir o prédio. Já me preparei pra isso. Fiz um jacker pra supercarregar as células de energia caso elas caiam em 11 anos. É só colocar esse dispositivo que eu programei pra implodir assim que quem o plantou estiver longe. Então tá, né? Deixa eu ver. Um aqui. Pá, pá, pá. Outro zelo lá embaixo. Então vamos lá. Você vai ficar aí doida. Então fica aí. Vai explodir todo o negócio. Olha que da hora, véi. Dois sabotados. Pá, pá, pá. Só falta mais um. Vai estar do outro lado. Rapaz, olha isso. Agora tem que voltar. Não será mais fácil a gente ir embora e tal. Tudo pronto. Hora de ir. Eita, pega. Eita, pega. Matou ela. Vai, vai. Vão. Vai, vai. Vão. 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 Será que vai matar ela? Quase... Vai lá tomar um... Vai! Me leva para a estação do Cabo Sul. Tem gente lá que pode ajudar. Espera aí. Vamos lá, Fia. Está gravemente ferida. Eita, bixegueira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tinha um helicóptero ali, não tinha não? Sim. Vamos lá. O agente não vai dar conta. Valeu. Quanto tempo? 6 quilômetros. Tá. Ele não vai querer pular com ela, então vamos por aqui logo para evitar. Ah, mentira que você estava longe até agora. Poderia ter soltado. O que que é aquilo? Está chovendo dentro do helicóptero? Não, aí dentro não tem teto não, velho. Vamos lá. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ah, sei se vai ser teleportado mesmo? Então vamos embora. Aí! Fica acordada! Meu Deus! O sagrado não vai. Mantenha a impressão aí. Aí! Fica acordada! Opa! Esses drones que eu acabei de inventar. Foi você que criou? Em partes. O Flycatcher customiza os drones dele. Ele é engenheiro amador. Ele troca uma turbina, ajusta o comportamento programado. É, o cara é esperto. Ele é perigoso. O Flycatcher foi o meu carcereiro pessoal durante meses. Entendo. Um dos ovos? Alphasblank. Acho que essa é o nome. Quando uma das minhas engenheiras desapareceu surgiu um boato de que o Flycatcher patina se buscou. Não sei não, mas se a Wallace está trabalhando nisso, não foi, senhor. Pelo visto é melhor eu ficar de olho nesse Flycatcher. Sim. Por favor. Não pode ter ido a ver dele. Insultar é comigo mesmo. A Wallace estava no laboratório de pesquisa de onde a gente saiu? Não. Ela estava... Ela estava ficando na mansão Grantfield. Quando fez apareceu. Paula! Paula, fica acordada! A gente está quase lá. Oh! Oh! Fica acordada! O louco velho. Foi só um arranho na perna. Foi só um arranho na perna. Foi só um arranho na perna. Mas tá bom. Estamos chegando ali no observador. Na parte. Província descoberta. Cabo Sul. Nunca tinha chegado nessa parte aqui não. É bom hein. Aí ó. Estação líder de facção. Papapá. Tô chegando. Aí. Vem. 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 Você vai começar a ver. Vem. 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 Está chegando ai meu chefe. Laurent pathway. Estrada da vistoria. Enss cocada. oxi derrubou a mulher vocês são os exilados a gente não escolheu o senhor dá a impressão que é uma grande é, mais ou menos isso pelo jeito não tinha mais nenhum nome bom de terrorista não somos terroristas ninguém é são libertadores revolucionários ativistas políticos e quem é você, aliás? sou o nômade e no momento estou protegendo a Paula Madeira você estava com aqueles soldados dos helicópteros isso mesmo tentamos ajudar vocês mas só achamos cadáveres e por que ajudariam a gente? porque precisamos de amigos mesmo se tiverem cara de brutamente o mundo está mais perigoso para os homens meu nome é Haruhi eu era engenheira da Skeltec e até gostávamos aí descobrimos o segredo da Skeltec Projeto Deus não ouvi falar conhece transhumanismo? alguns dos cientistas da ilha querem forçar o próximo passo da evolução humana usando tecnologia querem fazer computadores mais inteligentes que humanos no Projeto Deus não deve ser muito difícil tem muita gente burra feita uma porta você vai querer que um computador controlasse sua vida? até iniciamos o projeto porque o Jason Skelte tinha prometido um paraíso libertário mas o Projeto Deus coloca os computadores no controle e agora quer combater isso? exatamente e a Paula Madeira é sua amiga? você se surpreenderia com tanto de gente que é contra o transhumanismo pode visitar a Paula Madeira e aí e aí e aí e aí e aí e aí após a nossa tá feita bem só o soco meu Deus do céu Deve ter bugado o vítima, é possível aí, que negócio horrível, gente, olha. Eu sei que você quer alguma coisa, de repente todo mundo está interessado, hein? Estou trabalhando com o Jason Schell. Ele está vivo? Ele está vivo. Precisa de ajuda, Palma. Por que eu ajudaria? O Jason que fez isso, a culpa é dele. Ele enxergou a verdade, e quer consertar as coisas. Mas não consegue sozinha. Eu confiei nele, vim com ele para essa ilha no meio do nada. Aí ele mente para todos nós. Ele é gostoso. Sem dúvida. Mas se você confia no Jason Schell está repetindo, eu não sou eu. Eu não sei. Você sabe que ele não está trabalhando para o Sentinela? Ele estava. Pergunta no que ele estava trabalhando Pergunta sobre o projeto Deus Concluímos essa etapa Agora eu tenho que ir lá e falar com o Jaycee Sobre o projeto isso Sobre o projeto Deus Sobre isso Então tá Mas isso vai ficar para um próximo vídeo Esse vídeo já está um pouco grande demais Teve bastante etapa Teve erro lá que me matou Que explodiu todo mundo Tudo bom Mas Eu vou trazer essa próxima parte aqui Um outro momento Então o vídeo vai ficando por aqui galera Deixa seu like Compartilha com seus amigos Se inscreve no canal Beleza Ativa o sininho de notificação Para não perder nenhuma novidade que tiver no canal É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Valeu Falou Fui Tchau Tchau